O caráter tem a ver com a própria conduta, ou seja, o caráter é a marca da pessoa, ele faz parte da personalidade e, lembre-se, é adquirido e não herdado. Eu sou Edson Lunardelli, estou de volta com o auxílio bíblico para a Escola Dominical neste segundo trimestre de 2017, onde estudaremos as preciosas lições com o tema deste trimestre é O Caráter do Cristão. O comentarista e escritor desta lição é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que nos traz 13 preciosas lições para o nosso conhecimento neste novo trimestre. E a lição que vamos estudar hoje é a lição de número 1, cujo tema é a formação do caráter cristão. Inscreva-se no canal que edifica a sua vida e compartilhe a Palavra de Deus pelas redes sociais. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo neste segundo trimestre de 2017 com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, nós temos nesta lição o texto bíblico como base, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 17 ao 24. Determinadas perguntas vão permear as nossas lições neste trimestre. Pergunta como, o que é caráter? Pergunta como, existem pessoas sem caráter? Mas existe uma pergunta que é de suma importância para a liderança, para aqueles que estão ensinando a Palavra de Deus, que é, você tem evidenciado Cristo mediante as suas ações e palavras? Ou seja, se você evidencia Cristo em suas atitudes e palavras, você não terá nenhuma dificuldade no ensinamento ou em trabalhar com os temas destas lições deste trimestre. Bom, a primeira questão importante é entendermos o que é caráter. Segundo o dicionário que eu tenho aqui, a Enciclopédia de Moral e Civismo, nos define o caráter de uma forma etimológica, que é traduzido do grego charakter. Caráter, caráter quer dizer coisa gravada, no sentido etimológico, caráter quer dizer coisa gravada. Ou seja, o termo pode ter dois sentidos diversos. O primeiro, caráter com o conjunto de disposições psicológicas e comportamentos habituais de uma pessoa, isto é, a personalidade concreta. No segundo sentido, o caráter relacionado à vontade é, nesse caso, que conota as ideias de energia, honestidade e coerência. É nessa acepção que falamos em homem de caráter. Ora, amados irmãos, todo ser humano tem seu caráter, seja ele bom ou mal, seja ele exemplar ou pervertido, seja ele ilibado ou indigno, ímpio ou santo. O caráter, ele depende muito das condições em que a pessoa é criada, depende muito das condições em que a pessoa é conduzida ou educada. Então, o caráter diz respeito à conduta do indivíduo, resultante da formação familiar, da formação cívica ou espiritual. Por exemplo, ímpios são pessoas de caráter mau. Há pessoas que cursam todos os níveis de ensino formal, porém, o seu caráter é pervertido. De uma forma mais específica, o nosso comentarista, pastor Elinaldo Renovato, define o caráter como conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo em que lhe determina uma conduta e a concepção moral. Ou seja, o caráter é a característica responsável pela ação. Então, há também pessoas sem instrução nenhuma, cujo caráter é elevado, é digno, é digno de ser imitado. Desse modo, o caráter não depende do grau de instrução que a pessoa tem, mas sim dos princípios e valores que são incutidos na mente de cada pessoa. Enquanto os referenciais do mundo são movediços, são estáveis e mutantes, ao sabor do tempo e do lugar, o guia infalível do crente em Jesus Cristo é a preciosa palavra de Deus, cujo salmista diz que a palavra de Deus é como lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Sendo assim, um crente fiel não só deve fazer diferença, mas o seu comportamento também deve ser referencial para a sociedade. Grande é, pois, a responsabilidade perante Deus, perante a igreja e perante o mundo. A responsabilidade nossa é grande. Agora, se caráter é a maneira de cada pessoa agir e se expressar, tem a ver com os princípios, os valores e ética de cada indivíduo. Aqui está incutido também a palavra personalidade, porque a personalidade pode ser definida sendo a qualidade do que é pessoal, ou seja, a personalidade é a nossa maneira de ser, é aquilo que nos distingue de outras pessoas. Lembrando que o caráter, ele não é herdado, não, o caráter é adquirido. O caráter, ele resulta da adaptação progressiva do temperamento às condições do meio ambiente em que ele vive, ou seja, do lar, da escola, da igreja, da comunidade, do estado socioeconômico. Pois bem, amados irmãos, o homem foi criado perfeito em toda a sua constituição tricotômica, formada de espírito, alma e corpo, de acordo com o que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5, verso 23. É interessante que a Bíblia também diz que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança do Criador. Ou seja, podemos dizer que o homem era, no seu estado original, no ato da criação, uma imagem ou representação de Deus, tendo características de Deus em sua pessoa, tais como pessoalidade, amor, justiça, santidade, retidão, perfeição moral, e tudo isso à semelhança de Deus. Mas o homem não poderia ser igual a Deus. Só Jesus Cristo, o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, o qual diz a palavra de Deus, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A interpretação do que vem ser a semelhança de Deus no homem tem muitas variantes. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, nós lemos que eles tinham uma semelhança moral com Deus, pois não tinham pecado, eram santos, tinham sabedoria, um coração amoroso e o poder de decisão para fazer o que era certo. Viviam em comunhão pessoal com Deus, que abrangia a obediência moral e plena comunhão. Sendo assim, o escritor aos Eclesiastes, capítulo 7, 29, ele diz, Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, perfeito, mas ele buscou muitas invenções. Ou seja, nesse texto, o termo invenções não se refere a descobertas científicas ou tecnológicas, que são frutos da inteligência humana. Desculpe. Mas se refere às mudanças e inovações de caráter moral negativo ou pecaminoso, contrariando a vontade de Deus. Esse é um ponto importante, pois o homem, quando deu lugar ao diabo e desobedeceu a Deus, pecou e, por esta causa, perdeu aquela semelhança moral com o Criador. Ficaram, na verdade, os traços daquela semelhança, mas de forma distorcida, prejudicada no ser humano. Esses traços são um senso de justiça, de ética e da busca por um ser supremo no âmago de sua consciência. O seu caráter impresso por Deus, em sua mente, em seu interior, ficou deformado pelos efeitos espirituais e morais da queda. Então, as consequências do pecado no caráter humano foram trágicas. E logo, ao longo dos séculos, só tem evoluído para pior. Pior como, primeiro, no relacionamento com Deus, segundo, no relacionamento humano, terceiro, no relacionamento com a natureza, e assim por diante. Ou seja, no relacionamento com Deus, o pecado desfigurou o homem, cortando a ligação direta com Deus. Paulo diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado, sendo assim, ele passou a todos os homens. No relacionamento humano, quando Deus perguntou a Adão se ele havia comido do fruto da árvore proibida, ele não assumiu a sua culpa, mas ele procurou-se justificar o seu erro, acusando a esposa. Quando Deus questionou Eva, Eva justificou-se dizendo que a culpa era da serpente. Então, o relacionamento de Adão e Eva foi afetado pelo pecado de uma forma direta. No relacionamento com a natureza, a Bíblia diz que tomou o Senhor, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ou seja, além de cuidar do jardim, o homem teria o domínio da terra com autoridade delegada por Deus, pelo seu Criador, sobre todos os animais. Mas, usando o mal, o seu livre arbítrio, o ser humano acabou fracassando e tem poluído o ar, tem poluído o solo, as águas e todo o ambiente natural. Mas a Bíblia diz que Deus destruirá aqueles que destroem a terra. Amados, então, a responsabilidade é grande, visto que o caráter do homem foi deformado por causa do pecado. Amados, uma vez que o caráter do ser humano foi deformado por causa do pecado, nós vamos encontrar na palavra do Senhor, Paulo dizendo, Ou seja, Jesus veio ao homem para salvar o homem perdido da tragédia do pecado que separa o homem de Deus. O pecado, ele é um muro que separa o homem de Deus. Nós vemos lá no princípio, no cenário da queda, Deus intervindo na sua misericórdia e prometendo a redenção à raça humana por meio da semente da mulher. Se a miséria humana inclui a deformação do seu caráter, sem Deus, ele peca por inclinação, por opção e até por prazer, crendo ou não, o pecador torna-se propriedade do diabo. Todavia, Jesus Cristo se manifestou. A Bíblia diz, A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Glória a Jesus! Tudo na vida do homem, desde os seus pensamentos, ideias e ideais, sentimentos e emoções, bem como as suas atitudes e condutas são transformadas pelo poder do Evangelho. Glória a Jesus! Salvação, salvação é regeneração. Salvação em Cristo é novo nascimento. A salvação em Cristo faz do homem uma nova criatura completamente transformada em todas as áreas do seu ser e de sua vida. Um verdadeiro salvo jamais permanece na condição da velha vida de pecado. Paulo diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O caráter do nascido de novo é poderosamente transformado pelo poder do Espírito Santo. Se ele mentia, não mente mais. Se ele roubava, não rouba mais. Se ele fornicava, não fornica mais. Se ele adulterava ou prostituía, isto não existe mais na vida dele. Essas práticas ficaram no passado. O homem regenerado por Deus passa a adotar em sua vida uma nova ética. Ou seja, salvação é conversão, sem dúvida, que significa transformação na vida do servo de Deus. O salvo, ele passa de criatura a ser filho de Deus. Ele é revestido de uma nova natureza. Glória a Jesus. Gálatas 3, versos 26 e 27, Paulo diz, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. O salvo é nascido de novo. É considerado morto para o pecado. Sabendo isto que o nosso velho homem, o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito a fim de que não sirvamos mais o pecado. É por essa razão que a nossa leitura bíblica em classe, Paulo diz, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, ou seja, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impreza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas compicências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Glória a Deus! O sentido da nova vida em Cristo é tão real, é tão real, que o apóstolo Paulo comparava a si mesmo como um crucificado ou morto. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, na carga, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. E lembre-se, amados irmãos, nosso caráter reflete nossos princípios. Como novas criaturas, precisamos evidenciar os valores do reino de Deus em nossas vidas. Ou seja, aqueles que são salvos e remidos por Cristo Jesus, têm as marcas do Salvador Eterno em sua vida, no seu ser e no seu comportamento. Que Deus te abençoe e até a próxima!